Polícia Federal, papiloscopista, CESP 2004, julgue o item seguinte considerando os direitos e os deveres individuais e coletivos fundamentais previstos na Constituição Federal. As pessoas maiores de 16 e menores de 18 anos de idade, aos maiores de 70 anos de idade, assim como aos analfabetos, a Constituição da República faculta o exercício da dimensão ativa da cidadania. Entre esses, apenas os maiores de 70 anos de idade é franqueado o exercício da dimensão passiva da cidadania. Gente, excelente questão, tá? Olha só, o item está certo ou o item está errado? As pessoas maiores de 16 e menores de 18 anos de idade, aos maiores de 70 anos de idade, assim como aos analfabetos, a Constituição da República faculta o exercício da dimensão ativa da cidadania, certinho. O que é a dimensão ativa? A sua capacidade eleitoral ativa, a sua capacidade de votar. Então, na hora que eu falo de votar, eu estou exercendo a minha cidadania na dimensão ativa. É a mesma coisa que falar capacidade eleitoral ativa, a capacidade que você tem de votar. Votar, aí parem pra pensar, maiores de 16 e menores de 18, maiores de 70, analfabetos, podem votar? Podem. É facultativo, mas podem votar. E aí é o seguinte, ó, entre esses, apenas os maiores de 70 anos de idade é franqueado o exercício da dimensão passiva de cidadania. O que é a dimensão passiva? Ser votado. Ou seja, você ter capacidade eleitoral passiva. E aí, parem pra pensar. Quando eu falo dos maiores de 16 e menores de 18 anos de idade, a idade mínima pra você ser vereador, 18 anos. Então, você não pode exercer a capacidade eleitoral passiva se você tem entre 16 e 18 anos de idade, ok? Se você é analfabeto, você cai em uma ineligibilidade absoluta, que é o artigo 14, parágrafo 4º. Os inalistáveis, ou seja, os estrangeiros e os conscritos, que são os militares em serviço militar obrigatório. Os inalistáveis e os analfabetos não podem ser votados. É uma ineligibilidade absoluta a ineligibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 4º da CF88. Artigo 14, parágrafo 4º, tá? Quando eu falo dos inalistáveis e dos analfabetos. Então, realmente, quem que pode ser votado apenas? Aquilo que pode ser votado é tão somente o maior de 70 anos, tá? Excelente afirmativa do CESP aqui, ó. Tem um detalhezinho de direito eleitoral, tá? Que é o seguinte, eu posso ser um jovem, um adolescente de 17 anos e me candidatar. Só que quando for ter a diplomação, eu tenho que ter 18 anos de idade. Só que aí extrapola o edital. Extrapola o edital da Polícia Federal, entendeu? Essa pergunta, essa reflexão que eu acabei de fazer, seria válida em um concurso da justiça eleitoral, onde você tem que estudar o direito eleitoral. Agora, num concurso da Polícia Federal, a afirmativa tá certinha. Ela tá totalmente correta. É o artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 16, menores de 18, os maiores de 70 e para os analfabetos, tá? E depois vem, ó. Entre esses, apenas os maiores de 70 anos de idade é franqueado o exercício da dimensão passiva da cidadania. O item está certo, beleza? Então o item, ó, está certo. O item está certo, beleza? 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 Olha só, curtain! Legenda Adriana Zanotto